Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grandchase Classic no canal. Quem fala com vocês é o Estúdio 2 e olha, estou passando aqui para avisar para vocês que foi anunciado e já está disponível um evento bem legal de crossover entre o Grandchase Classic e o Grandchase Mobile. Sim, agora que eles liberaram essa caixa de cupom com o código pré-registro, eles estrearam um novo evento com outro cupom para você utilizar que dá belíssimas recompensas. O cupom se chama DECANY, que é o nome da personagem, 2 e no final. E aí se você utilizar esse cupom tanto no Grandchase Classic quanto no Grandchase Mobile, você terá recompensas. No Mobile você vai receber uma mini mascote da caseagem, você vai receber um emote da DECANY e vai receber 10 invocações reais. E aqui no Grandchase Classic, como eu vou mostrar para vocês, são praticamente os mesmos itens, só que ao invés de ser 10 invocações reais, vão ser 10 pergaminhos de abertura, tá? Então para quem não sabe, você vem até aqui nas configurações, aqui no menu, né? Na verdade, embaixo da configuração aqui da opção, tem a caixa de cupom. Você vem e escreve DECANY. Toma cuidado para não ter espaço, isso pode atrapalhar você estar colocando o seu cupom. E é assim que você clicar em registrar, pronto. O item do cupom foi desgatado com sucesso. E aí você pode vir aqui até o correio e pronto. Cadê aqui, ó? As três recompensas. Cara, muito legal uma maneira de ter esse crossover, né? Eu achei que poderia ser um pouco complicado de eles fazerem isso, porque, como vocês sabem, a DECANY, ela está sendo lançada agora no Green Feast Coreano, né? O Mobile Coreano e não no Global. E o Global está vindo ainda a V-Limits, né? Então, tipo assim, poderia ter algum probleminha. Mas, que bom que não é o caso, né? E agora a gente tem aqui, tanto esse e-bolt da Piscadela, do DECANY, você pode equipar, quanto a mini mais forte da caseagem. Ela dá acerto crítico em 3% e, por incrível que pareça, ela fica no slot de escudo, aqui na parte visual. Só que, olha que bonitinha. Ela fica em cima, cara. Muito bonitinha, muito bonitinha mesmo, tá? Então, não deixe de aproveitar. Pra quem quiser, né? Saiba que esse evento, ele vai estar disponível até o dia 8 de fevereiro, antes do jogo atualizar. Que o jogo deve atualizar ali, lá pras 3 da madruga. Ou até 2 e pouca ali da manhã, do dia 8, né? De fevereiro, você consegue adigatar. Não perca a sua oportunidade, tá bom? É isso pro povo. Até a próxima. Fui!